Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu amigo aposentado, pensionista, servidor, beneficiário do BPC e também do Auxílio Brasil. Você sabe o que é o PL 809? Tenho certeza que não. Porque é notícia boa, fresquinha, mas fresquinha chegando para vocês. E é a representação do que a gente promete, a gente cumpre. A gente vai falar um pouco sobre esse projeto, mas eu estou aqui com o delegado Antônio Furtado e nós vamos fazer um convite super especial para você. Eu vou passar a palavra para ele e depois eu volto aqui para descer os meus pitacos aqui com você, delegado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Sandro Gonçalves. Primeiro, agradeço a ele porque veio especialmente aqui em Brasília. Estamos no meu gabinete, anexo 4, aqui da Câmara Federal, número 612, gabinete. Anota aí, se você quiser, também é meu convidado. Nós estamos muito felizes e você vai entender os motivos disso depois de amanhã. Não esquece, nós temos uma live aqui na quinta-feira, às 9 horas da manhã, onde nós vamos comentar de uma forma mais detalhada essa enorme evolução que é o projeto de lei 809 de 2022, que trata do benefício antecipado. Você que é servidor público, às vezes na live reclama, poxa, vocês esqueceram da gente. Não, a gente não esquece. A gente tem buscado ajustar os projetos de lei existentes para que ele beneficie também o servidor. E esse, que saiu agora do forno fresquinho, foi proposto ontem por mim, baseado numa enorme e longa conversa que eu tive com o doutor Sandro. Ele idealizou, a gente fez uns ajustes. O mais importante, isso vai beneficiar muita gente, doutor Sandro, aposentado, pensionista, servidor público, beneficiário do BPC, do Auxílio Brasil. Vocês são milhões e milhões de pessoas que vão ter agora uma oportunidade de começar o ano sem o super endividamento. Não é isso, doutor Sandro? Com certeza. Você já imaginou começar o ano sem precisar estar endividado? usando o seu próprio dinheiro para poder quitar as contas de início de ano e sem precisar pegar nenhum centavo do governo. É isso que a gente quer propor. Mas se você quiser saber mais sobre isso, se você quer saber mesmo, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou estar te esperando aqui nesse mesmo canal para trazer essas informações para vocês. Não é, meu amigo? Com certeza. Olha que eu já confirmei minha presença, hein? Não esquece, divulga esse vídeo para que a gente tenha mais pessoas dessas categorias conosco, entendendo tim-tim por tim-tim como é que vai funcionar. Valeu! Abraço, pessoal!